Quando chega notícia na delegacia, já se passaram 3, 4, 5, 7 dias, tiveram situações em que o pai foi registrar depois de 10 dias a menina desaparecida. Vocês imaginam, 10 dias depois é muito difícil encontrar. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Kátia Franco e no nosso podcast de hoje vamos abordar a temática Crimes na Cidade de Tabatinga, no Amazonas, onde as vítimas são mulheres e crianças. E a nossa convidada é a delegada Meiriane Trovão, da Delegacia Especializada e Interativa de Polícia Civil no município. A delegada disse que de janeiro a novembro deste ano foram mais de 150 inquéritos instaurados de violência contra a mulher. Crianças e adolescentes, 20 e idosos, 4. Então, é só você chegar e ouvir. Delegada Meiriane Trovão, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, nosso programa, aqui na nossa Rádio Nacional. Kátia, eu que agradeço o convite. É muito importante esse espaço para que a gente tenha uma conversa com a cidade de Tabatinga. Certo. E hoje nós tratamos, viremos tratar um tema, pensamos, né, gente? Acho que tem várias situações que nós poderíamos abordar aqui. Mas, vamos falar sobre crimes na cidade onde as vítimas são mulheres e crianças. Não é isso, delegada? Eu acho que é importante fazermos um balanço sobre esses crimes, né? Essas situações que envolvem aí a violência contra a mulher, né? A violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, eu achei superimportante trazer novamente, né? E discutir com a sociedade, com os ouvintes, alertar a sociedade para essas situações. Eu queria perguntar primeiro que a senhora nos apresentasse, na verdade, os dados, né? Que envolvem situações aí onde as mulheres são vítimas, as crianças e os adolescentes. Doutora? Primeiro, eu não queria ser a pessoa que estaria comunicando números tão ruins, né? Mas que a gente veja, por outro lado, que sirva de alerta para todas nós. Nós, mulheres, crianças, pais, mães e familiares. Hoje, hoje, na cidade de Tabatinga, já estão instaurados 155 inquéritos policiais. No caso, que envolve violência doméstica, né? Vocês imaginam, é um número bem alto. 156, é isso? É, isso. Fora que nós temos duas situações de feminicídio, em que as vítimas foram mortas, né? Mulheres, né? Por isso, por nome feminicídio. A gente tem uma tentativa de feminicídio também. E inquéritos envolvendo também o descumprimento de medidas protetivas. Numa outra oportunidade, eu cheguei a conversar com vocês sobre a questão que é uma medida protetiva de urgência. É uma medida em que a vítima, a mulher, que é prevista na Lei Maria da Penha, conhecida como Lei Maria da Penha, prevê na possibilidade da mulher vítima requerer, perante polícia ou judiciária, até o próprio Ministério Público, às situações em que ela pede alguma proteção. Então, a gente vê que dos 155 procedimentos que vocês imaginam, 155, cidade de Tabatinga, 32 situações foram flagrantes. Dessas, dos 155, 91 mulheres pediram medidas protetivas de urgência. Ou seja, que o agressor se afaste, não tenha contato com ela, nem com a família. Lamentavelmente, a mente, aquele que está acostumado, que tem uma psicopatia que é violenta e tudo, ele não cumpre as leis. Ele descumpre. E existe um crime específico para o descumprimento dessas medidas protetivas. A gente tem instaurado esses procedimentos e, em situação de flagrante, a gente já prendeu cinco pessoas nessa situação, descumprindo essas medidas. Ou seja, há uma ordem judicial de afastamento e tudo. Às vezes, o autor não liga. Ele não liga. Ele começa a ter contato com a vítima e, na verdade, atacando, lesionando, ameaçando das mais variadas formas de crime. Mas, o que eu também quero deixar em alerta para a mulher vítima. A gente está ali para ajudar, o judiciário está para ajudar, mas aquela vítima que desvirtua esses institutos também responde por isso. Como seria desvirtuar? No caso, comunicações falsas, no sentido de prejudicar o parceiro ou até ela, ao solicitar a medida protetiva de urgência, ela também tem que se afastar. Ela não pode procurar o companheiro, o autor que está no outro lado do polo da situação. Então, que pode configurar até desobediência. Desobediência. A gente tem visto as decisões da juíza daqui da comarca, em que ela prevê que, no caso da vítima, também procurar o autor. Já que está no afastamento e ela pediu, ela não pode procurar o autor. Ela não pode ter contato. E não são poucos os casos em que ela retoma ao lar. Isso não quer dizer que ele não descumpriu, não. Ele continua descumprindo a medida, que tem uma ordem judicial. E aí, o que acontece? Surge um novo conflito, um entreveiro entre eles. Ela corre, olha, ele me bateu, ele me ameaçou, ele lesionou e ela voltou para o lar. Ele continua. Então, ele vai responder pelo descumprimento da medida e pelo crime. E ela pode responder por desobediência, porque ela se aproximou do autor. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A polícia está para ajudar, o Judiciário, o Ministério Público, os órgãos nessa rede de proteção. Mas a mulher também, vítima, tem que se ajudar. Tem que se impor diante dessas situações. Porque, na maioria das vezes, em casos assim, doutora Meriane, é reincidente? A pessoa tem a medida protetiva, enfim, passa por um julgamento? Sim. Pós-medida protetiva encaminhada para o Judiciário, que eu vou até tecer um elogio ao Judiciário, que rapidamente é avaliado, e a maioria das vezes é deferido, que eles são notificados, aí tem que ter esse afastamento. Dessa medida protetiva, a gente instaura um inquérito policial. Não imagino que a medida protetiva se afastou, que o procedimento parou, não. A gente caminha para o Judiciário, o Ministério Público avalia se é uma situação de denunciar ou não, e é encaminhado para o Judiciário em quem vai ter instrução e julgamento. Entendi. Entendi. Essas são as situações que envolvem as mulheres, a violência contra a mulher. Existem outras situações, aqui nós colocamos, inclusive, como tema, voltadas a crianças e adolescentes também. Há situações, eu diria que graves, envolvendo aí crianças e adolescentes aqui no município, doutora? Sim, infelizmente, a gente tem acompanhado situações envolvendo muito estupro de vulnerável. E de meninos e meninas, o que chega a ser assustador. Então, aí aqui eu também queria deixar um alerta para os pais, familiares. Vamos ter cuidado com os nossos meninos e meninas. Quando eu vejo, de manhã cedo para a delegacia, eu vejo meninos e meninas ir sozinhos para o colégio. Altamente vulneráveis, locais em que tem mata, locais mal iluminados também à noite. E que a gente vê os meninos, meninas e adolescentes andando, que pode ser uma forma, uma vítima de um futuro ataque. Isso me deixou, assim, um pouco preocupada. Eu lembro que em algumas localidades, eu conversando com algumas amigas, eu via que os pais se juntavam, deixando sempre um adulto na vizinhança, acompanhando as crianças até o colégio e na saída. Eu entendo, hoje em dia, a mulher, o pai, a mãe, os familiares têm suas atribuições. Mas isso não pode estar acontecendo, deixando a criança tão livre de ir e voltar para o colégio, de ir para a rua e voltar. E também a mulher acaba que respondendo por isso. Tem um nome que se dá? É negligência isso? Pode ser, mas quando ela sabe da situação e não faz nada, ela pode responder por omissão. Ah, entendi. Uma omissão. Eu não quero estar interferindo no lar, mas como na polícia chega a situações já, que não tem mais jeito, o crime já aconteceu. E aí, por isso que seria interessante eu deixar esse pouquinho de alerta, que a gente vem percebido. E outra situação, desaparecimento de jovens, de meninos e meninas, principalmente adolescentes. Pai e mãe, abram os olhos para quem suas filhas e filhos andam. Tivemos casos de desaparecimento em que o pai, a mãe, a avó, chega na delegacia, olha, meu filho, minha filha, minha neta desapareceu. Qual a primeira pergunta que a gente faz? Quem são os amigos? Ela tem namorado? Ele tem namorado? Com quem está se relacionando? Qual o último passo dele? Eles não sabem dizer. Eles não sabem dizer quem é o melhor amigo da menina, quem é o melhor amigo do menino, quem é o namorado, quem não é. Ou seja, não se sabe nada. E fica muito difícil a gente montar uma cadeia investigatória para tentar entender os últimos passos da pessoa, do menino e da menina desaparecida. Vocês imaginam, o pai e a mãe hoje não sabem onde é que o filho está. E quando chega na polícia, talvez seja, eu entendo, pede socorro, ajuda, mas seja o último, eu queria que fosse o último momento. E que o pai e a mãe abram os olhos, os familiares, onde é que estão meus filhos, minhas filhas, os meus parentes? Hoje eu sei que o adolescente está mais livre, a retomada dos bares e das festas estão aí muito presentes na vida do cotidiano, que é natural que o jovem queira se divertir, sair e dançar. Mas pai e mãe, entenda com quem ele sai, com quem ele volta, se está alcoolizado ou não, o horário que chega. Cuidado que eu vou passar final de semana na casa de amiga. Porque quando chega a notícia na delegacia, já se passaram 3, 4, 5, 7 dias, tiveram situações em que o pai foi registrado, depois de 10 dias a menina é desaparecida. Vocês imaginam, 10 dias depois é muito difícil encontrar. É muito difícil. Então, pai e mãe, entenda a rotina do seu filho. Não tenha receio nenhum de se intrometer, se achar que hoje o adolescente já tem o direito à intimidade, à vida privada, mas em relação à onda de violência que está na cidade, se intrometa. Queira saber aonde está seu filho. Vá de vez em quando na escola. Vê se ele está faltando. Quando eu peço, oficio alguns peixes para a escola para entender quem é a menina, às vezes ela está cheia de falta. Ela nem está indo para a escola. Às vezes de manhã, de tarde ou à noite, ela sai dizendo que vai para o colégio, para a escola e não está indo. Então, pai e mãe, faça essas visitas. Não jogue a responsabilidade totalmente para o professor e para a polícia, porque quando chega, principalmente na polícia, talvez a gente não consiga solucionar o problema e dar uma resposta mais rápida. Sim, sim. A senhora falou antes dessa situação de desaparecimento, principalmente meninas, que depois eu quero saber que está relacionada exatamente a quê. São inúmeras as situações aqui na fronteira, não é, doutora? Mas, antes, eu queria que a senhora falasse sobre a questão de estupro de vulnerável, que a senhora disse, envolvendo meninos e meninas. Aí deu como exemplo e alertou os pais para acompanharem os seus filhos, na escola ou que muitos pais mandam a criança num supermercadinho ali. Eu já ouvi situações, inclusive ali próximo de casa, uma senhora que me procurou, dizendo que solicitou, pediu para a filha dela ir fazer uma compra de ovos num mercadinho do bairro e lá a menina contou que foi assediada, que lá o atendente deu para cima dela, chamou atenção, elogiou o cabelo, eu aconselhei a mãe e falei que a situação era grave. Então, há um perigo muito grande. Saiu da porta de casa? Aí que vem o meu questionamento, doutora. É só fora de casa ou dentro de casa esses perigos envolvendo crianças e adolescentes? Mais uma vez, infelizmente, os dados são tristes. Intramuros e extramuros, ou seja, dentro de casa e fora de casa. Aí também, mais uma vez, mãe, entenda quem é a pessoa que você está botando dentro de casa. Já tivemos casos em que a mãe começa um relacionamento, união estável, tendo duas filhas dentro de casa e ele chegou a estuprar uma. Assim como tivemos casos de vizinhos também, que em contato com a criança chegaram a concretizar, infelizmente, o ato, o ato sexual estuprando as meninas e meninos. Não pensem que hoje em dia os meninos não são vítimas, são vítimas e temos vários casos. E também sujeitos na rua. Hoje em dia, eu falo que está muito difícil ser mulher. Imagina as meninas adolescentes, as crianças ser mulheres. Ouvimos de tudo. Só o fato de estar na rua, você já pode ser vitimada de alguma situação, uma passada de mão, uma gracinha mais fora do normal. Eu quero alertar os homens de Itabatinga e das outras localidades que existe um crime de importunação sexual. O fato de você estar na rua, a mulher está na rua, a menina está na rua, que tem que ouvir e passar por essas situações. Então, esse importunar já fora do normal pode configurar um crime. A pena de cinco anos é flagrante e vai direto para a cadeia. Então, não sei se vocês se lembram do acontecimento de uma jovem no sul que andou de bicicleta e um rapaz passou, passaram num carro e um deles passou a mão no bumbum da menina. No caso, ela já era maior de idade. Ela caiu da bicicleta. O simples fato de ela estar na rua andando de bicicleta, eles já imaginaram, ou era hábito, não sei, que poderiam passar a mão nela. Todos foram presos, tá bom? Ela se lesionou, infelizmente. Ela não ficou calada. Levou essa situação para as autoridades e foram feitos procedimentos. Então, ou vocês vão se controlar, ou então o caso pode chegar na polícia e pode ter um fim não muito bom de questão de estar assediando as mulheres, assediando as meninas. O fato de estar, de ser livre, usar qualquer roupa. A roupa que escolher não quer dizer que a gente está passível de ouvir todas as gracinhas que podem vir de homens, meninos ou até de próprias mulheres assediando outras pessoas. Sim, sim. Isso é uma informação importante porque há aquele questionamento, né, doutora, de que a mulher, da forma que ela se veste, como ela se maqueia, tudo isso influencia para que a mulher se fique vulnerável, não é isso? Então, foi muito boa essa sua colocação. E aí, sobre a questão dos desaparecimentos, principalmente de adolescentes, queria que a senhora, de certa forma, nos alertasse. Está relacionado a quê? A questão é que tem tráfico, né? Tem inúmeras situações de crimes aqui na nossa fronteira, mas exatamente a quê? Há dados? Há estudos? Olha, eu não vou poder me aprofundar. O que eu posso fazer? O que a gente tem visualizado de concreto é envolvimento de meninas, no caso, adolescentes, com faccionadas. O que seriam faccionadas? Integrantes de facções que, na verdade, atuam nessa tríplice fronteira. Não sei se estão achando legal, ela está vinculada ao comando vermelho, aos crias, que isso é notório na cidade saber que existem essas facções. Não sei se ela acha legal, nesse momento legal. Sei que, futuramente, ela pode ter muito problema. Há uma guerra declarada, vou usar esse termo declarada, entre essas facções, eles estão se matando. É muito difícil o controle, tanto é que os nossos índices de homicídios geralmente são relacionados a esses integrantes dessas organizações criminosas. A gente fala comumente facção, mas são organizações criminosas. E, hoje, a menina, a adolescente, não sei se, por ser presenteada ou achar que é de boa estar ligando, namorando ou ficando com essa pessoa, mas as desaparecidas, principalmente as meninas, elas, sim, estão vinculadas com uma relação, um namoro, a esses rapazes que têm uma ficha criminal extensa. Então, pai e mãe entendam, ao perceber que a sua menina, sua filha está envolvida com esse tipo que tem essa ficha, que pratica roubos, furtos, homicídios, tenham cuidado, que, com certeza, sua filha não vai ser tão respeitada como ela merecia ser. E não tem como aqui, eu acredito, que na cidade não saber que aquele rapaz, indivíduo, aquela pessoa tem alguma ligação com algum tipo de facção, ou que vende, comercializa droga, enfim, entorpecente, ou faz algum outro tipo de crime na cidade. Eu acredito que é muito fácil você saber identificar. Só que, muitas das vezes, o que acontece, fechamos os nossos olhos, não é, doutora? E é uma omissão gravíssima, não é? Sim. A família pode até achar, nossa, como a delegada está sendo antipática, dizendo que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, porque pai, mãe, avô, avó, familiares, não deixam chegar na delegacia. Às vezes, mais uma vez, a situação, ao chegar na delegacia, é porque tem toda uma história de violência atrás. E a família percebe. Para se ter ideia, uma jovem que está desaparecida, o pai me relatou que ela quebrava o celular, quando não queria, ele não deixava ela ir para a festa, ele partia para cima da mãe dele, agredia fisicamente, e ele liberava ela para ir para a festa. Ela passava o final de semana todo fora. Infelizmente, isso perdurou meses, meses e meses, e aconteceu que ela sumiu. Está desaparecida. Está desaparecida. É uma adolescente. É uma adolescente, 14 anos de idade, pai e mãe têm que ter controle. Tem que ter controle. Não conseguiu, vamos procurar as esferas de devido. Nós temos o Conselho de Tutelar, que pode fazer os encaminhamentos. Nós temos o CREC, que pode dar um aporte, um suporte psico, social, para essa menina. Então, procure. Não deixe chegar a situação para denunciar na polícia. Porque vocês vão perceber que, meses e meses atrás, já aconteciam alguns conflitos. Sim, sim. Com certeza tem um histórico aí. Nós estamos aqui conversando com a delegada Meriane Trovão, da Delegacia Especializada em Interativa de Polícia Civil, em Itabatinga, Amazonas. Eu queria que a senhora deixasse também para a gente, a senhora que tem uma visão maior dessas situações, mas o que a sociedade, a senhora está dando dicas e orientações, eu diria, para os pais, para as famílias, mas a sociedade como um todo, que pode fazer o que a senhora sugere para mudar essa realidade? Olha, não só de dados ruins vivemos. Nesse período, desse ano, nós pegamos de três a quatro casos em que as meninas souberam se defender. E eu achei isso muito legal. Claro, eu não estou dizendo, porque em uma situação de violência, se parta com violência, mas elas se defenderam. Essas, uma adolescente e uma maior e uma criança, elas faziam artes marciais. Por incrível que pareça, numa tentativa de estupro, para a menina que fazia uma luta marcial, ela conseguiu quebrar o nariz e furar os olhos, quando ele já estava quase imobilizando a jovem. E ela conseguiu se sair. A outra, a menina conseguiu defender ela, e a mãe, ela fazia jiu-jitsu. Ela deu um golpe no rapaz, criança, eu não vou dizer a idade, conseguiu dar um golpe, e ele caiu, e elas conseguiram fugir. E a outra também, fazia judô, ele veio para cima, entendo, da mãe, as meninas saindo defendendo a mãe. Eu não estou dizendo, meninas, façam isso. E ela conseguiu dar um golpe no autor, e conseguiu defender a mãe também, saindo da situação. Veja, isso é a última medida. Mas, será que não seria interessante também, a gente ter algum projeto de defesa pessoal, das meninas? Não que seja luta corpo a corpo, mas que elas tenham ideia até de sair, já olhando aos arredores, cuidado com o andar e ficar com o celular direto. Além de muitos roubos, você fica muito mais vulnerável, ela está ali porque o celular desconcentra. À noite, a gente tem muitas vítimas que saem usando o celular e são assaltadas. Então, vejam bem, primeiro, não quero que eu deixe, tem que sair para a luta, tudo não. Mas, aquelas meninas que já têm uma noção, um reflexo de defesa vai ser muito mais difícil um ataque, vai ser muito... E esses três casos, eu fiquei em alerta, eu até voltei também para minhas aulas de luta, porque eu estava um pouquinho afastada, eu falei, nossa, quanto é importante. Então, ao sair de casa, olha ao redor. Ao ir pegar uma moto, olha ao redor. Veja para onde você está indo, evite o horário. Será que é necessário sair à noite? Tente procurar resolver as situações dia, outra coisa, evite andar só, evite uma festa sozinha, vai com um, dois, três amigos. Tenham cuidado ao receber uma bebida alcoólica gratuita, vocês não sabem o que tem dentro daquela bebida. Meninas, cuidado na festa à noite, vocês não sabem, aquele que tem a boa aparência, ou está aqui de passagem, quem é aquela pessoa. Tenham cuidado, não estou dizendo para deixar de paquerar dançar, gente, que eu também gosto, né? Mas tenham cuidado, vejam, vejam e analisem essas situações, sempre imaginando que aquele ambiente não é tão seguro assim. Até porque envolve bebidas, as pessoas ficam muito mais eufóricas, a gente não sabe mais quem é quem. Então, eu percebi que essas meninas, com reflexo, elas sabiam se defender. E aí, eu conversando, não me lembro com quem, falo, nossa, seria interessante, será que nos colégios não dá uma noçãozinha daquela questão não só de defesa, mas de segurança? Como sair, como se portar, como olhar, desconfiar, porque a situação hoje em dia tende, tende a piorar, se a gente não souber o mínimo, se defender. E pai e mãe, comece a alertar seus filhos. Olha, não converse com todo mundo. Teve uma menina que eu entendi na delegacia, e eu tenho chocolates, e eu ofereci o chocolate, e ela virou para a mãe, e eu falei, mãe, eu posso receber? Eu achei isso muito interessante, muito legal. Eu falei, você está correta. Ontem, eu na rua, entrei numa rua estreita, um menininho de quatro anos fez o pare para mim, porque ele queria atravessar. E eu parei, desci, e ele atravessou. Eu disse, olha, você está correta. Eu acho que ele tinha uns cinco anos. E a mãe saiu, saiu da casa. Quer dizer, aquilo é prevenção da educação do pai e da mãe, para aquela criança, para o adolescente. Então, é muito interessante a questão de você conversar, de você alertar, e ver quais mecanismos vocês podem usar para nossas meninas e meninos saberem se defender. Muito bom. Gente, são sugestões importantes. E é claro que a gente busca mais projetos, políticas públicas voltadas para, pode ser projetos de artes marciais, esporte, cultura, música. Enfim, há inúmeras possibilidades que a gente pode tirar aqueles jovens, adolescentes, mudar a vida de muitas mulheres. Eu acho que falta isso. Trabalhar a mente, sair do papel esses projetos, colocar em prática, que eu tenho certeza que muitas vidas vão ser transformadas. Agora, deixe os contatos, então, para denúncias. Tem contatos, telefone, zap? Eu vou deixar aquele que é mais rápido e que está funcionando muito bem com a gente, é o da linha direta. Ele é WhatsApp, tem convencional, na verdade, a linha convencional e o WhatsApp. 97, que é da localidade, é o 98411-9447. Ao mandar o WhatsApp ou pedir ajuda nessa situação, eles direto noticiam para a gente essa situação. A gente vai tentar ver que, de forma mais rápida, o gente impediu, ou, então, ver se soluciona o problema relacionado aos crimes da cidade. Gente, mas utiliza esse número de forma coerente e de forma também civilizada, porque tem denúncias e denúncias que são mentirosas e há um desgaste para a polícia e que a gente poderia estar em ocorrências verdadeiras, acaba utilizando de maneira... de brincadeira, e acaba afastando a gente realmente da... De algum fato que esteja realmente acontecendo. que esteja importante e acontecendo que a gente poderia estar no local. Muito bem. Bom, foi a nossa convidada de hoje, a doutora Meriane Trovão, delegada da Delegacia Especializada Interativa de Polícia Civil em Itabatinga. Alguma outra informação, se não gostaria de agradecer? Muito obrigada. A gente está no final de ano e os números tendem a aumentar em relação a furtos e roubos, tá? Então, tenham cuidado na rua, divirtam-se, mas de forma mais coerente e equilibrada, tá? Aí a gente está tendo muito problema de perturbação de sossego. Gente, ouçam o seu som em que vocês possam conversar. Se você não está ouvindo a música e nem consegue conversar, imagine o vizinho. a gente está tendo muita ocorrência de vizinhos, pessoas idosas, idosas. Imagina que seu vizinho pode ser idoso, idosa, tem bebês, tem crianças que querem dormir de som alto. Que continuem as festividades, mas imagina, será que eu estou atrapalhando o vizinho? Então, peço que, pelo menos, use o som ambiente, que divirtam-se, mas use o som ambiente e cuidado com a bebida e conduzir moto e carro, também é crime. Todo excesso, né? É, todo excesso. Mas, Kátia, obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição. Como eu disse, eu sou a única delegada da cidade, aqui era para ter uns dois ou três delegados, que a gama de crimes são das mais variadas, mas a gente está, nós estamos continuando os trabalhos. aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho